Paulo, bem-vindo a Claro! E aí, Thiago? É a melhor operadora móvel do Brasil e com os clientes mais satisfeitos. Rapaz, eu não sabia que era isso tudo, hein? E tem fibra, internet com maior estabilidade, muito conteúdo de TV e de streaming, você vai adorar. E a internet móvel mais rápida do Brasil, ainda mais rápida, com o 5G+. Ah, então é por isso que não para de chegar a gente. Claro! Gente na Claro tem tudo! Dentro e fora de casa? Só vem!